Olá, meu nome é Gildenha e eu vou apresentar o trabalho intitulado Comparação do Desenvolvimento Neuromotor de Crenças Expostas a Diferentes Infecções Congênitas e Perinatais do Grupo de Pesquisa Shieldmove, que tem como orientadora a professora Michele Bernardone Sackito. O desenvolvimento neuromotor é um processo contínuo que se inicia no período de vida intrauterino e sofre constantemente influência de fatores internos e externos, fatores estes que podem tanto potencializá-lo como prejudicá-lo. As infecções congênitas e perinatais pelas tortes, ou seja, por toxoplasmose, outras infecções, o PEOR, citomegalovírus, herpes e sífilis, são fatores que influenciam o desenvolvimento neuromotor e são associados ao elevado risco de morte e mortalidade do recém-nascido. Sendo assim, o objetivo deste estudo é comparar o desenvolvimento neuromotor de crianças expostas a diferentes infecções congênitas e perinatais. Trata-se de um estudo descritivo e transversal, realizado no Ambulatório de Referência de Infecções Congênitas do Estado da Bahia, no período de janeiro de 2018 a fevereiro de 2020, parando aí por conta da pandemia, avaliando crianças de 0 a 18 meses com diagnóstico confirmado de infecções congênitas e perinatais. As famílias foram convidadas a participar do projeto, receberam a explicação de como seria realizada a avaliação das crianças e, ao aceitarem, elas assinaram o termo de consentimento livre esclarecido, TCLE, e responderam alguns questionários. As crianças eram avaliadas pela Escala Motora Infantil de Alberta, a ANS, A ANS, cujo objetivo é avaliar o desenvolvimento sequencial de controle do movimento. A ANS possui 58 itens, sendo subdividida em quatro posturas, postura de prono, supino, sentado e em pé. São 21 itens para a postura de prono, 9 itens para a postura de supino, 12 itens para a postura de sentado e 16 itens para a postura em pé. A intervenção do avaliador durante a avaliação é mínima, onde só é utilizada quando há necessidade em alguns itens, nas posturas de sentado e em pé, e também na realização de estímulos com brinquedos para que a criança possa realizar a troca de posturas. A cada critério motor observado, o score recebido é 1, e a cada critério motor não observado, o score é 0. Sendo assim, a ANS permite a análise da livre movimentação da criança, enfatizando tarefas, padrões de movimentos e habilidades em diferentes situações. Foram avaliadas 42 crianças com o diagnóstico confirmado, sendo 15 com sífilis, 14 com citomegalovírus, 6 com toxoplasmose, 7 com co-infecções e a média da idade de 9,2 meses. Das crianças com citomegalovírus, 57,13% apresentaram o desenvolvimento motor suspeito atrasado Das crianças com toxoplasmose, 66,66% apresentaram o desenvolvimento motor suspeito atrasado Das crianças com sífilis, 60% apresentaram o desenvolvimento motor suspeito atrasado E das crianças com co-infecções, 42,85% apresentaram o desenvolvimento motor suspeito atrasado Tratam-se de resultados ainda parciais, então não é possível ainda realizar a associação de estatística entre o atraso no desenvolvimento motor e o diagnóstico das crianças expostas a infecções no período gestacional neonatal. Então, a quantidade de crianças avaliadas até o momento foi limitada pelo tempo de execução, pelos critérios de inclusão do estudo e por conta da pandemia. Ou seja, faz necessária a continuidade do presente estudo para avaliações mais amplas. Aqui estão as minhas referências. Muito obrigada.